Olá, eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo pra mais um React de raiz aqui desse canal. E hoje, especificamente reagindo a Larissa Manoela, quando ela apresentou o seu Motorhome pro Celso Portioli. Eu tô meio doente, assim, eu posso tossir. Mas, mano, eu não vi nada ainda. Eu vou assistir com vocês. O vídeo é super antigo, passou no SBT há muitos anos, mas dizem que é imperdível. Então, vem comigo nessa jornada e eu provavelmente vou perder a monetização desse vídeo. Então, eu preciso que você compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui embaixo do vídeo tem o botão compartilhe. Clica nele e aí seleciona WhatsApp, Telegram, o que você preferir. E manda pra todo mundo, tá? É muito rápido e muito fácil. Além disso, vê se a sua inscrição tá ativa, se inscreve aqui embaixo no canal, seja membro da Netolab. Porque tá saindo conteúdo exclusivo quase todo dia aqui pra membros, tá? Custa R$7,90 por mês e você vai ter muita coisa pra assistir. E aí, você sabe, né? É só clicar na aba Assinatura quando você for membro. Pra ver tudo que tem lá disponível, exclusivo, pra vocês. Vamo lá. Larissa Manoela e o seu Motorhome com Celso Portioli no domingo legal, cara. Tô animado. Gente, uma bebezinha, cara. Olha só que bonitinha a Larissa, novinha, cara. Os Estados Unidos de avião ou você vai no Motorhome que você vai mostrar pra gente? Pô, peraí, Celso. Como é que ela vai de Motorhome pros Estados Unidos, Celso Portioli? Você tá de sacanagem que ela, o Motorhome dela voa? Ah, vou mostrar pra vocês, mas pra chegar lá de Motorhome é meio complicado. A Larissa Manoela, ela tinha uma peculiaridade que agora ela já perdeu. Mas ela era uma adolescente de sei lá quantos anos ela tem aqui, 14, 15 anos, que ela parecia ter 36, né. Agora ela já tá, acho que ela já se ajustou. Mas ela, eu não sei o que que era o stylist dela, falava... Hum, Larissa, como é que a gente dá um tom de senhora? E ficava com esse look assim, que deixava a pessoa meio... Peraí, é adolescente ou pega a fila preferencial? Você vai ter que passar... Vai por onde? Vai pro México, vai... Bom, o Motorhome dela é um ônibus adaptado, mas é muito legal. Posso lá mostrar pra... Ah, eu lembro disso, cara. Eu lembro que esse Motorhome viralizou na época. Claro, tá lá te esperando. Então vamo lá, vamo lá, vamo tá lá falando, tá estacionado. Vamo ver. Que legal, olha só, tô de... Que lind... Cara, o look da Larissa, velho. Sério, eu tô zoando agora porque já tem muitos anos, então ela não vai se importar, obviamente, né. Que hoje em dia não tem mais nada a ver com ela. O Celso é a mesma coisa, a mesma cara. Mas, pelo amor de Deus... E SBT, podia tirar esses fio aqui penduricalho aqui, fio vazando pra tudo que é lado. Fio me dá coceira, velho. Eu vejo... Du, que lindo. Não, não é filho, fio. Eu vejo fio me dá coceira. Filho não, pô. Se for dos outros tá tranquilo. Se tiver uma imagem de lá pra cá é muito bonito, hein. Vamo descer aqui no tapete vermelho. Olha que fofura. Caraca, ela tava ainda mais nova nas fotos, né, do motorhome dela. Ali ela tava criança ainda. Caramba! Quanto tempo você já tem esse motorhome, esse ônibus lindo? Olha, faz um tempinho já. E esse motorhome é o ônibus que eu uso, né, pra minha turnê de shows que eu faço pelo Brasil. Caraca, ela lotava no Brasil inteiro. Era bizarro, mano. Fenômeno. E a gente pensou mais no meu conforto, eu junto com os meus pais, pra... É, eu consigo me arrumar, é, eu consigo descansar. Você vai ver o que tem ali dentro. É uma delícia. Dá pra comer, dá pra dormir. Cabem oito pessoas e foi... Oito? Oito? O ônibus é do tamanho da minha casa. Achei que ela fosse falar. Cabem 86 pessoas com conforto, seguridade, luxo. Oito! Feito exclusivo pra mim, cê acredita, Celso? Que coisa, quem escolheu essa cor, linda? Cunha, eu adoro! Deixa eu ficar aqui de foda aqui, ó. Cara, eu adoro. Tadinha, mano. Isso é uma mania que cê pega logo no início, quando cê tá começando a dar entrevista, que cê tá começando, né, a... Tem uma insegurança ainda. E leva um tempinho pra você aprender a não dar a risada falsa. Que é, o apresentador ou o entrevistador fala alguma coisa e você, sentindo que tem que ser educado, né, cê faz... E vai ficando cada vez piores. Então, cê percebe que aqui foi isso que aconteceu, ó. Pra mim, cê acredita, Celso? Que coisa, quem escolheu essa cor, linda? Cunha, eu adoro! Deixa eu ficar aqui de... Vai ser uma risada meio psicopata, né, tipo, vou te matar à noite. Fundo aqui, ó. Vem pra cá, roda. O que é que ele falou? Fica aqui de fundo aqui, ó. Ah, de fundo? Caraca, velho. Mano, eu até suei aqui, cara. Que isso? Não, de fundo. Ficar de fundo. Vem pra cá, roda aqui, deixa eu mostrar o ônibus aqui. Bom, aqui colocaram uma foto enorme sua, não? É, isso mesmo. Muito legal. Agora, como que é quando você chega numa cidade? Porque você não tá chegando discretamente, né? É. Cê tá entrando numa cidade com alguma coisa... Pô, isso é verdade, né, não tinha pensado nisso, cara. É tipo, chamar todo mundo da cidade pra saber que cê tá chegando. Porque uma coisa é cê chegar no Rio de Janeiro, com uma cidade de 6 milhões de habitantes. No estado, eu acho. Outra coisa é cê chegar numa cidade que tem, sei lá, 40 mil habitantes. Cê chega com um ônibus desse, cara, os 40 mil habitantes vão tá sabendo que cê chegou na cidade. Esse autidor ambulante aqui... Ah, por um lado é bom, porque vende ingresso também. Deve ser uma loucura. Qual que é a reação das pessoas? É muito legal, porque às vezes eu não tô dentro, né? O motorista anda com ele pela cidade e... Ah, faz sentido, né? Nem sempre ela tá dentro do ônibus, ela não mora ali dentro. E todo mundo fica enlouquecido, pedindo pra tirar foto. E é uma delícia, né? Ver, assim, todo mundo querendo tirar foto e conhecer e ver o que tem dentro. E olha, eu vou dizer pra você que é em primeira mão que eu vou mostrar o que tem aqui dentro. Cara, eu queria muito voltar no tempo e falar pra pessoa que fazia o media training da Larissa parar. Porque, cara, eu queria mais... sei lá, ela é muito boa. Sempre foi sensacional. Ela é ótima, adoro, sou fã da Larissa. Mas nessa época que ela tava tentando se posicionar, ela tava... Ah, que fase merda que deve ser, né? Você sair da infância e querer se mostrar como adolescente, depois ter que ser adulto. É, deve ser muito difícil. Ela ficava engessada, mano. Ela ficava engessada, por isso passava-se ar de senhora. É a primeira vez que você vai ver o que tem dentro desse motorhome. Como que é, como foi decorado, o que foi feito pensando na Larissa. Quero conhecer em detalhes. Podemos entrar, então? Claro, verdade. Vambora. Isso, eu sou de Guarapuava no Paraná. Muito bem. Posso entrar, posso entrar já, né? Vamos, quero entrar, quero ver. Vamos ver, mano. Vou dar uma olhadinha primeiro. Pô, mas cadê o preço? Eu queria ver o preço, pô. Pra gente analisar aqui, que nem o Kazea faz quando ele dá react das mansões aqui na Barra. Tem que saber o preço, pra tu criticar baseado no preço, né, pô. Deixa eu ver. Olha lá, aí, esse sofá aí é... É sofá da Tokstok, tá ligado? Sofá padrãozão que tu compra ali. Tu vai ali na Etna, já sai ali pronto e entrega já. Tá, isso aí é baratinho, é de boa. É bom porque fica bonito, confortável e é barato. Tem uma câmera aqui. Nossa, tem até som aqui dentro pra gente. Pô, tem até som. Pera aí, Celso, é isso que te impressiona? Não, pô, pelo que é isso aí. Entramos no ônibus, tem até som aqui. Tem som no ônibus. Pô, pera aí, né. No BRT tem som, ô Celso. Que eles avisam até qual é a estação que você vai parar ali e tal. Os ônibus já avançaram, Celso. Não é que nem na nossa época, não, que tinha que puxar a cordinha, pô. Eu acho que a cordinha já acabou. Eu acho. Não tenho completa convicção disso. Caramba, mas... Será que tem cordinha pra parar no ponto do dela? Não, tem ar-condicionado split aqui. Caraca, eu não sabia não, achei que sistema de carro, ônibus usasse outro tipo de ar-condicionado. Ela tem um split, meteu-lhe um split. Mas é uma casa. Não, é moto home, mas não é uma casa. O home aí é de Homer Simpson. Que lindo, tem televisão. Tem. Tem ar-condicionado. Tem ar-cond... É ele ficando impressionado com as mesmas coisas que eu. Tem ar-condicionado. Ah, não. Não, Larissa. Pera aí, Larissa. Pô, tu não sabe as regras básicas, mano. Primeira coisa que você faz quando você compra um negócio desse é tirar essa etiqueta horrível. Ainda mais se você comprou um ar-condicionado B, Larissa. B, Larissa. Ele gasta mais energia do que precisa, Larissa. Economizou no ar-condicionado. Por que tem uma foto sua no teto? Gente, eu fiquei com medo dessa foto no teto. Imagina você tá tirando uma sonequinha naquele sofá, abre o olho, Larissa, mas não é, ela tá no teu teto. Pô, botou o ar-condicionado B, não é, classe A de energia, e deixou essa etiqueta horrorosa. Tem que arrancar, mulher. Nossa, aqui... Conta uma coisa pra mim, quem que é o motorista? O motorista tá aí, é o Bruninho, ele tá nas minhas redes sociais. E também dirige o motorhome. Pô, caô, não, peraí, teu motorista também cuida das tuas redes sociais. Pô, isso eu nunca tinha visto, maneiro, tá? Agora, pô, tu tá economizando salário, podia ter dois funcionários, tu tá economizando num só, né, Larissa? Aí não pode. Tô falando com a Larissa do passado, gente. Pelo amor de Deus, tá? Isso tem anos. Mas, ó, ela... Você vai cuidar das minhas redes sociais e pilotar meu ônibus. Imagina onde é que... A oferta desse emprego, tá ligado? Procura-se analista de marketing digital e motorista de busão. O meu pai, ele tenta às vezes, né, só que eu tenho medo de largar na mão dele. Já pensou, um carro desse tamanho? É verdade, tem que ter prática, né? Cuidado, é. Tem que saber, é. E alguma vez você vai sentadinha ali nos bancos da frente, não? Sim, aqui tem que ter muita segurança. Tem cama lá, depois você vai ver lá atrás. Que isso? Tem uma TV no chão, mané? Pô, é o carro dos sonhos do Casimiro, né? Cês viram o react que eu fiz do Casimiro reagindo à mansão da Netolab? Ele reclamava que os cômodos não tinham televisão. Esse ônibus tem duas TVs num espaço minúsculo. Mas a gente tem que sempre ir com muita segurança, então a gente usa esses dois bancos aqui, o motorista, e aí também pode ser sentado, porque tem cintinho. Aí, gostei muito, me ganhou muito aquele frigobar ali, tá? Aquele frigobarzinho ali me ganha muito, cara. Meter ele um suquinho ali, meter um guaraná zero ali, pô, não te ganha? Pô, que isso? Delicinha, eu gosto de frigobar assim, bonitinho, transparente. Eu também. Caramba, e tem quarto, é isso? É muito bom que o Celso Portioli precisa fazer o quadro render vários minutos, só que é muito pequeno, né? Porque é um ônibus, não importa o tamanho do ônibus. Qualquer ônibus vai ser pequeno, então ele vai cada detalhe alongando, cara, isso é gênio. Isso, esse motorhome foi montado especialmente pra mim, pensando no meu conforto também. Tem que ter banheiro, dá pra tomar banho, depois do chão a gente sai suado. Pô, tu toma banho no ônibus? Mas, os lugares que a gente faz peça, que eu fiz muita peça no mesmo lugar que a Larissa também, né? É muito comum isso, tipo, eu, Larissa, Winderson. Tipo, vai passando pelos mesmos lugares fazendo espetáculos. Ó a obra. Obrigado. Eu queria concluir meu raciocínio, mas... Eu acho que tem banho, né, Larissa? Pra você tomar lá nos lugares mesmo, né? Não precisa tomar num busão, né? Mas, tudo bem. Dá pra tomar banho, dá pra fazer tudo. E ele foi montado em São Mateus do Sul. Onde fica se tu cagar no ônibus? Isso é uma dúvida que eu sempre tive. Será que tem um compartimento pra fezes? Que aí depois alguém tem que limpar? Dose, né? É por um primo nosso, que fez com o maior carinho pra mim. E ele também monta outros motorhomes também. Caraca, meteu mexendo o primo, velho! Mete... Ah, quem sou eu pra falar, né? Vamos dar um beijo pro pessoal de São Mateus do Sul. E como é o nome dele? Ele chama Edevandro... Edevandro. É porque Evandro já não era diferente o suficiente. É que você... Edevandro. 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 Quando eu me aposendo? Falei da risada? Falei da... Olha que coisa sem graça, tadinha. Edevandro. 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 Quando eu me aposendo? Tá, eu quero um desse que eu quero viajar o Brasil inteiro num desse aqui. Colocar a minha amada aqui e vou viajar pelo Brasil, né? Que coisa. Você sabe que eu tenho um... Não me convence. Não me convence porque tu não vai meter que o ônibus é melhor que o avião. Porque não é. Não é, pô. Tu vai ficar 12 horas num ônibus ou tu vai ficar 2 horas e meia num avião, 2 horinha num avião? Tá maluco, pô. Tá maluco. Primo, o Primo Marcos, ele viveu muito tempo viajando de ônibus assim. Sim, tem muita gente que vive assim. Eu acho muito legal uma aventura e tanto, né? Nos Estados Unidos, quando eu fui, muita gente mora em trailer, é muito legal. É super bacana, né? Não é não, gente. Na verdade, tem gente que tem muito dinheiro e faz essas coisas em trailers de luxo. Mas, na realidade, isso é um problema pra muita gente. O pessoal que mora em trailer normalmente são pessoas que não tem onde morar nos Estados Unidos. E eles moram em lugares que são quase subcasas, assim. São realmente trailers adaptados, que eles botam centenas um do lado do outro, assim. E é uma situação muito difícil de vida, né? Claro que Larissa não sabia disso. Estamos falando de uma adolescente aqui. Ela, com certeza, tava falando do pessoal rico que viaja nos Estados Unidos nos trailers de luxo. Muito, que tem motorhome nos Estados Unidos, assim. Tem muitos, que as pessoas vivem viajando. Muito bacana. Eu quero conhecer a parte lá. Quero ver a cozinha. Quero ver aqui a sala de jatá. Isso é importante. Olha aqui o teto. Olha o teto. Ah, que isso, tem muita foto no teto, esse bagulho não me ganha não, cara. Pô, isso aí me preocupa na moral mesmo, cara. Foto no teto não é uma parada que você espera, cara. Cozinha. Quero ver aqui a sala de jatá. Não faz sentido, mano. Parece que a pessoa tá enforcada, tá ligado? Por que ela tá pendurada no teto, cara? Maravilhoso. E agora, deixa eu vir pra cá. Mostra pra mim agora a cozinha. Não é possível que tem cozinha. Pode... Tem fogão? Tem fogão. Porra, Celso. É que ele precisa estar empolgado. Mas ele tá empolgado, tipo... Tem fogão! Na cozinha tem um fogão, cara! Tu acredita nisso? É o que se espera de uma cozinha, né, Celso? Se a cozinha tivesse um dromedário, aí beleza, você fica completamente alucinado, mano. O que se espera é que tenha um fogão. Tem fogão, tem geladeira. Mas aqui é tudo meio que adaptado, né? Tem que ser pensado porque o ônibus é... Não, isso não é fogão. Isso é um cooktop. Tem uma diferença aí, hein. Por que que ela tem um calendário... Ah, é pra fazer o Merchando SBT, né? Porque esse calendário, pelo amor de Deus, né? Tudo bem que tem anos isso, mas ninguém usava mais esse calendário desde 1998. É, se movimenta, então... Sim. A maioria das coisas é de plástico, né? Tem que ter um copinho de plástico. Mas aí, quando a gente para nos lugares, tem uma fonte que a gente liga. E aí, liga tudo. Liga o fogão, liga a geladeira, o micro-ondas. Tudo isso. Muito, mas quer dizer que... Ah, bonitinho, vai. Eu gostei da simplicidade de algumas coisas também. Não é um bagulho mega, ultra luxuoso. Tipo, essa lixeirinha aí. Pô, dá todo um toque de casinha, tá ligado? Eu achei legal. A obra também achou, ó. Isso é o pedreiro confirmando. Ele tá concordando comigo. Sempre que ele concorda, ele... Gosta. Então, aqui se eu quiser fazer um ovo, posso fazer um ovinho aqui. Não, ovo não. Ovo é proibido. A Anvisa não deixa fazer ovo em ônibus. É. Você só pode fazer leitão à pururuca. Ou um carbonara. Meter um ovo aí, dá problema. Pode fazer um ovo. Pode fazer um ovo. Aqui tem... Tem o LM, a Larissa Emanoela. Não, também não. Vou cometer um crime de ódio aqui. Eu vou. Tudo bem. Se quiser tomar um cafezinho, posso fazer um cafezinho? Não, café também não pode, não. Tem coisas que não são proibidas pela vigilância sanitária. Você vai fazer um café num ônibus, em movimento. Você tá maluco? No máximo, um chacamomila, pô. Não pode fazer café. Pode fazer um cafezinho também. Pode descansar, que tem os quartos ali. Não é possível que tenha uma geladeira grande aqui. Tem geladeira... Ai, é muito bom o Celso ficando muito impressionado com coisas que é óbvio. Não! Tem a geladeira na cozinha? Que isso? Que mais tu vai falar que tem privada no banheiro agora? Aí eu vou perder tudo. Aí eu vou enlouquecer se tiver uma privada no banheiro. Tem micro-ondas. Tem micro-ondas. Ih, tá ligado o micro-ondas. Pô, cara! Tá ligado. Eu te amo, Celso. Você é brabo. Você é demais. Não. Ó, ó o barulho. Ó lá, vou ligar o bicho. Liga o bicho. Ó lá. Tá funcionando. Que legal. Não quero ficar debochado também, pelo amor de Deus. Gal, que demais. Tudo funciona e tudo muito bonito, hein. Maravilhoso. Gente, vocês tem noção do quão difícil deve ser darem a pauta pro Celso Portioli e falarem assim. Então, a gente precisa que você faça render 20 minutos no motorhome da Larissa Manoela. Se vira. Com a Larissa mega treinada em media training, não dando nenhuma brecha pra fazer aquela piada, zoar, jogar pro alto. Porque ela é super controlada. Difícil, cara. Agora, quer conhecer o quarto? Quer conhecer o quarto? Vou mostrar o quarto pra todo mundo. Vamo ver. Mostrar o quarto pra todo mundo. Fazer o seguinte. Agora cadê, 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 cadê? Cabe oito pessoas aí, mas assim. Tipo, botando no sofá, né, e tal. Encontra fazer o quê? Um snap, aí? Ih, teve um corte. Ah, teve um corte aqui. Pera. Claro, vamos. Mostrar o quarto pra todo mundo. Fazer o seguinte. Encontra fazer o quê? Um snap, é isso? Vamos quebrar o protocolo e gravar o snap. Vai fazer um snap! Ah, só mudou o eixo da câmera, gente. A câmera tava do lado de lá, agora ela tá do lado de cá, eles continuam na cozinha ali, a lixeirinha ali. O snap tava na moda, então esse vídeo é realmente velho. Vai, vai. Chat ao vivo? Ao vivo. Oi, gente, estamos aqui ao vivo no Domingo Legal, dentro do meu motorhome. Mostrando tudo agora no Domingo Legal. Beijo pra vocês! Aêê! Qual que é seu snap, qual é o snap? Lari e Manoela com dois L's no final. Muito bem, enquanto tá no intervalo, olha só, vi essa... O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham. Não, não é assim não, na vida não. Tu tem que correr atrás das borboletas às vezes, várias vezes. Tem que cuidar do jardim também. Frase não, não. O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Agora que eu vi que é do Mário Quintana, então eu discordo da minha discordância. Porque, obviamente, Mário Quintana, Felipe Neto nem entra. Tipo assim, eu nem posso falar, tá, Mário Quintana, Felipe Neto. Não, Mário Quintana, Felipe Neto não está nesse gráfico. Então, é, eu estava errado. Olha só, o senhor Mário Quintana... Ah, errado é o cacete, eu discordo da frase do Mário Quintana. Dane-se. Ah, legal, bacana, vamo conhecer o quarto agora. Quarto é a coisa mais linda do mundo, o quarto de casal. Ah, tu prometeu, tu vai ter que cumprir. É a coisa mais linda do mundo. Tu vai meter essa mesmo? É a coisa mais linda do mundo. Então vambora. Você sabe o que eu tava pensando? Eu mostrei o lavabo aqui, mostrei onde tava... Pô, quem fala lavabo com a cidade? Tá vendo o que eu tô falando? A Larissa não deixaram ela ser criança, velho. Isso é muito grave. A gente precisava deixar a Larissa ser criança hoje. Quem é que fala lavabo com 14 anos na cara, pô? Isso é um absurdo. Lavabo. Eu não falo lavabo com 35. E todo mundo vai ficar pensando que... não faz xixi aqui? Ah, tem! Tem lugar pra fazer xixi também, né? Tem lugar pra fazer o pipizinho. Ih, tem! Tem, claro! Tá aqui, ó. Ah, se sou eu ou o Lucas Neto nesse corte aqui, se isso aqui não tinha virado... não tinha viralizado no período eleitoral. Aqui. Só esse frame. Caraca. Caraca, peraí. O que eles fizeram com o meu irmão, cara. O que eles fizeram, tirando de contexto assim, fechando uma porta, nossa senhora. Peraí. Vem cá. Ó. Tô aqui, motorista, não balança agora. Foi dar um cagão? Ah, olha aí. Pô, tu não ficou chocado com a privada no banheiro, Celso? Que isso? Artista também faz. Artista também faz. É importante lembrar mesmo. Artista também caga, caso você tenha essa dúvida. Olha, tem aqui. E a descarga é no pé? A descarga é aqui, aperta aqui no pé. Maneiro, hein? Tchau, número dois. Toda descarga podia ser assim, inclusive. Isso tinha que virar tendência, pô. Muito melhor do que você meter a mão na descarga, principalmente em banheiro público, que todo mundo mete a mão na descarga depois de cagar, pô. Isso. Que legal, deixa eu passar pra cá. Opa. Vamos conhecer agora aqui, Fabinho, vamos conhecer. Aqui é o quarto do papai e da mamãe, isso. Ué, e o dela? Olha, a porta abre assim porque é espaçoso. Que isso? Olha, aqui tá fresquinho. Foi pra fora. Demais. Volta! Aí. Tem ar condicionado ligado aqui. É. Que sensacional. Bravo, tá? Tem uma cama de casal. Bravo. Super decorado. Não é a coisa mais linda do mundo, óbvio, a gente sabia disso. Não é mais bonito que o Taj Mahal, tá ligado? Mas é muito, muito melhor do que eu esperava, cara. Quartinho maneiro. Uma TV aqui, instalada aqui. Casimiro, três TVs dentro de um motorhome, um busão, três televisões. O Casimiro agora tá vendo e tá tipo, aaaaaaah, tá regozizando, regozijando. Eu nunca sei falar essa palavra. A TV pra ver, o que quiser. Aqui tem, ali, ali são os armários, é isso? Não, não. Não, são túmulos. É. Os avós da Larissa tão ali. Desculpa, Larissa, eu não sei nem se as avós dela morreram. Desculpa, desculpa, desculpa. Meu Deus do céu, que horror. Aaaah, limites, Felipe. Isso, aqui estão as minhas cores, deixa eu te mostrar. Aqui tem a janelinha aqui pra ver, olha lá, ver o pico do Jaraguá. Oi, galera, tô aqui no motorhome da Larissa, tudo bem aí? Tudo bem. Não, não quero, eu sou artista, vou ficar, não quero papo. Pronto. Ah, ficou invisível. Não quero saber, virei aqui, tchau. Agora sim. Muito bom. Olha só, aqui estão as minhas roupas de show, tem roupa do papai também, aqui ó. Que legal. Então, quer dizer, facilita muito, porque daí não precisa colocar na mala, não precisa levar a mala, tá tudo aqui no armário. Isso, com certeza. Leva a casa. Leva a mala, leva a casa. Que legal, hein? Tá, mas onde ela dorme? Esse é o quarto dela ou dos pais? Ele apresentou com o quarto dos pais? Agora eu fiquei na dúvida, pô. Ei, que bacana. Sensacional. Parabéns. Adorei. Agora, você podia fazer o seguinte comigo, né? Você podia um dia me levar pra passear nesse Mordor Home aqui. Claro. Eu ia ir com você, fazer uma turnê. Olha que legal. Vamos fazer uma turnê. É tudo bem montadinho. Olha aqui ó, tem um armário aqui. Tá vendo? Tem as gavetinhas aqui ó, pra você guardar as coisas. Tadinho Celso não tem mais o que falar, tadinho. Ele já tá... Caramba, você podia me levar e... Olha só, tem uma gaveta aqui, hein? Ó, gaveta. Gaveta aqui. Muito bem elaborado. Sensacional. Gostei. É um hotel cinco estrelas. É, particular. Particular. Então tá combinado. Vamos dar qualquer de um rolê aí de ônibus. É, rolé. Rolé. Doris Manoel, bem discreto. Vou fazer um ovo cozido aqui dentro. Não, não pode ovo, já falei. É, isso mesmo. Vou fazer um cafezinho. É, vamos passar uma tarde aqui. Muito bacana. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Olha, é isso, né? Eu achei massa. Eu gostei do motorhome dela. Não gostaria de ter um motorhome. Talvez eu queime a língua e um dia tenha, mas não é algo que me cative hoje em dia. Mas achei bacana, pô. Achei legal. E fizeram um compilado aqui de momentos em que Larissa Manoela deu a risadinha. Vamos ver aqui. Ah, tá. São vários momentos de Larissa Manoela dando essa risadinha. Tadinha, gente. Ela era só uma criança, né? Larissa, um beijo. Amo você. Celso Portiolio também. Dois maravilhosos. Dois grandes titãs do entretenimento brasileiro. A gente tá aqui pra tirar sarro, é óbvio. Mas espero que eu não tenha desrespeitado ninguém, né? Beijo grande. E eu vou perder a monetização desse vídeo, galera. Então, vira membro aqui embaixo. Vai assistir o vídeo exclusivo de hoje pra membros. E se inscreve, deixa o like. E agora clica no compartilhar aqui e manda esse vídeo pra alguém que você sabe que gosta aqui do canal. Vai lá, faça a sua parte. Eu vejo vocês amanhã com mais um vídeo inédito. Tem vídeo todo dia, 10 horas da manhã, porque almoço completo é com o Felipe Neto! Valeu, beijo. Tchau!